Esse é o som capicha, babate com a tineza que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, que é som de ladrão Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida, então toma, 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 toma Pode esplanar, pode esplanar, mas filha é som, capixaba tá aí, vai começar o espancamento Toma, 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 toma O que o rei que tá boladão e vai te levar ao céu Nós tá pico e revoltado e soltelo ó de mel Na sua punta é vapor, vapor, na tua xereca é derive Vou botar na sua xereca, tá gostoso pro igorbel Te levei pro céu, mano eu te botei de quarto e toma, 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 toma Eu te botei de quarto e tomateu teu te levei pro céu Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida, então toma Toma, 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 toma Pode esplanar, pode esplanar, vai esperança, um capixaba tá aí Vai começar o espancamento, hein Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma O que o de quem tá boladão e vai te levar ao céu Nós tá piquinho e voltado e só tem lua de mel Na sua bunda é vapo, vapo, na tua xereca é quel Vou botar na sua xereca, tá gostoso igual mel Te levei pro céu Onde eu te botei de quadro aí toma Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma, toma Te levei pro céu O antigo dedicado lhe toma a pé O antigo dedicado lhe toma a pé O antigo dedicado lhe toma a pé Tile, tile, baby, céu